Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série O Mundo de Jazz Galera, muito obrigado por todo o apoio que essa série tem ganhado, acho que o último episódio pegou mais de 40 mil likes Eu não sabia que vocês gostavam tanto de Casa na Árvore, eu recebi muitos elogios aqui da nossa Casa na Árvore Obrigado de coração mesmo, todo mundo que deixou o seu joinha, todo mundo que elogiou, fico muito feliz galera quando isso acontece Porque isso dá muito ânimo de continuar a série cara, eu estou muito animado mesmo para continuar a série Então muito obrigado e eu peço que vocês continuem apoiando, será que esse vídeo pega 30, 35 mil likes pessoal? Eu conto muito mesmo com o apoio de vocês, é muito importante para continuar apoiando a série, continuar fazendo bem animado Então deixa seu joinha e vamos tentar pegar 30 a 35 mil likes pessoal Vamos que vamos então para o vídeo de hoje, que hoje é um vídeo bem especial E por que ele é especial galera? Porque está na hora do nosso pequeno Jack, que ainda é um bebê, crescer pessoal O que acontece? Eu achei que eu teria que dar o bebê para a Camille segurar, tipo a gente vem aqui ó Interagir, peraí, peraí, não, peraí, não é isso não, é interagir, inventário Aí você vem e dá o bebê para ela, eu acho que antigamente no Comes Alive funcionava desse jeito mesmo Mas agora não precisa mais, só de você ter no seu menu, uma hora vai aparecer essa mensagem verde que está ali embaixo Ready to grow up, ou seja, está pronto para crescer Então a gente vai pegar o nosso bebê, vai clicar no chão e ele já vai crescer Só que antes galera, deixa eu trazer a Camille para cá, que é um momento muito importante Vem cá amor, siga-me, siga-me que o nosso filho vai crescer aqui na sala Tá, fica aqui amor, vamos lá, vamos lá pessoal 3, 2, 1, não, calma, calma, antes 3, 2, 1 pessoal Só para lembrar, a gente fez alguns episódios atrás a skin do Jack Mas eu não tenho como aplicar ela ainda Então não vai ser o Jack que vocês já viram que vai nascer aqui Eu não sei como vai ser o meu filho, vamos lá 3, 2, 1, preparado amor, vai Olha o meu filho, mano meu filho é bonitinho cara Olha isso, tá, ele não vai ser esse aqui porque ele vai ter a skin que eu criei Mas até que ele é bem bonitinho, deixa eu ver os traços dele A gente já começa com uma relação muito legal com ele Olha que legal pessoal, o humor dele é passivo, igual o da mãe A mãe é passivo e ele também tem humor passivo Então tipo assim, é um humor bom, é um humor de qualidade boa Ou seja, é fácil você interagir com ele, é fácil você criar um relacionamento legal E a personalidade dele é curioso galera, que legal, como se fosse uma criança pequena mesmo O Jack é um personagem curioso Isso pode trazer problema, curiosidade demais é ruim Mas tudo bem, é uma qualidade muito legal, eu gostei A Camille é pacífica Beleza, ele é curioso, isso é interessante Mas agora pessoal, nós vamos ter que trocar a skin do Jack Para ele realmente ser o Jack que a gente criou E como eu perguntei nos últimos episódios A maioria esmagadora disse que não teria problema mudar as skins dos personagens Da série do mundo de Jazz Mesmo que isso envolvesse ter que cheitar pessoal Eu acho que é mais interessante porque é o mundo de Jazz galera É bem mais interessante a gente poder customizar os nossos personagens De acordo com o canal, então vamos lá Vamos colocar aqui o Game Mod 1 E eu vou pegar o livro de edição de personagens aqui De Aldeões, olha, editor de Aldeão Que eu só posso pegar ele pelo Game Mod 1 no modo criativo Não tem como eu pegar ele no modo survival, craftar ele e tudo mais Então a gente volta aqui para o modo survival E aí, a gente vem aqui no Jack e clica com o botão direito Eu não vou mudar nada dos traços dele, tá pessoal? Ele vai continuar com uma personalidade de curioso, pacífico e tal Porque aí sim seria mudar o personagem mais para o estilo de cheat mesmo O meu objetivo aqui é só deixar com que ele pareça comigo e com a Camille Eu originalmente ia usar esse UserPlay Skin aqui Mas não deu essa opção Então eu adicionei lá no arquivo jar mesmo do mod Uma nova textura que é o Child M28 Vamos ver aqui, ó Vinte e oito Tem vários Childs aqui Vinte e quatro Vinte e oito Olha o Jack aqui, galera Pronto Aí agora é só eu dar Próximo Pronto O Jack O Jack já é o nosso Jack, galera Aê Olha que bonito ele pequenininho Cara, ele é igual a Camille Deixa eu ficar do lado dele Deixa eu tirar minhas roupas aqui, minha armadura Momento família reunida, pessoal Olha só, galera Olha a família reunida Bom Vou deixar o Jack aqui por enquanto Rapidão, Camille Você pode mover-se Jack Eu preciso fazer uma alteração rápida, galera Olha só Eu fiz o quarto dele Para ser de um bebê Só que eu tenho que tirar o berço agora E botar uma cama Porque uma criança pequena Morando num berço, né Dormindo num berço Não ia ser lá muito legal Então eu vou vir aqui, ó Bad Vou pegar aqui, pessoal Um azul escuro Isso Beleza Eu acho que ele vai dormir numa cama azul escuro Porque ele gosta bastante de azul E aí Vem cá, Jack Deixa eu apresentar o seu quarto, cara Me siga, meu amigo Me siga, filhão Ô, filhão Vai, filhão Nossa, aqui tá escuro, né, pessoal Tem que botar uma luz aqui Por hora Eu vou botar uma tocha Só uma tocha mesmo Beleza E uma tocha aqui Depois eu mudo isso aqui Aí eu vou tirar o berço dele Porque não dá mais para ele ficar com o berço aqui Porque já tá muito grandinho para ter berço Eu vou botar aqui uma cama Agora sim O quarto do Jack Cadê o Jack? Ah, ele tá tentando subir Vem, Jack Vem, filho Ô, mano, ele é muito pequenininho, cara Vem Ele tá parado aqui Deixa eu conversar com ele, pessoal Nunca tive a oportunidade de conversar com ele Olha só Pai, você e Camille Oi, filhão Vamos nos mudar para uma caverna Parece tão divertido Galera O que que acontece? O Jack, lembrando, ele é curioso Então ele gosta de aventuras Vem cá, filho A gente vai se aventurar pelo mundo Mano, eu preciso tirar essa mulher daqui Pelo amor de Deus Ô, minha filha Olha o Jack me seguindo Pera aí Sherry Siga-me Vem cá, filho Você vai sair desse poste Sai daí Aí, pronto Pode me mover agora Filhão Bem-vindo à sua cidade Essa aqui é uma estátua do seu pai O seu pai é prefeito Olha só, galera O Jack é menor que o mato, galera Ai, que engraçado Filhão Essa aqui é a estátua do seu pai Vou te levar aqui para a escola Que você vai estudar Jack, vem cá Pera aí Nossa, mano Olha esse povo Jack, fica aqui Fica aqui Senão você vai se afogar Vem cá Aí lá Nossa, que nome esquisito A Ilia Que isso, mano Que nome difícil De repetir Vem para cá Você vai afogar Isso Pode se mover agora Vem, filho Pode me seguir agora Siga-me Vamos apresentar para ele, pessoal A escola onde ele vai estudar Essa aqui é a professora? Não, é a Honey A professora fica aqui dentro É a Candace Filho Essa aqui é a escola Que você vai estudar Olha Caraca, ele é estudioso, pessoal Já está tentando sentar na cadeira Para estudar Vamos ver o que a Candace Você acha do meu filho Candace, esse é meu filho Ele vai estudar aqui nesse colégio A partir de agora Biscoitos e leite São muito bem agora Ah, ela quer dar um biscoito Para ele, galera Ah, é, pessoal Nossa, eu esqueci de uma parada Vem, filho Vem de novo Ele não tem um ponto de spawn ainda, galera Deixa eu fechar a porta aqui Para não entrar nenhum monstro Vai que, né Vem, filhão O meu filho não tem ponto de spawn, galera Ele é lá na nossa casa Então Ele não tem onde dormir ainda Então vamos levar ele lá para o quarto dele E setar o spawn dele Não É melhor não, pessoal Porque senão ele não vai sair de casa Ou vai Galera Isso que é o problema, velho Quer ver? O que que acontece? Eu queria Que os personagens Vem cá, filho Eles pudessem sair da minha casa Camille saísse da minha casa O dia é que saísse de casa Só que essas portas aqui Por mais que elas sejam bonitas Eu vou deixar ele dormindo aqui embaixo, galera Sério Por mais que elas sejam bonitas Pera aí Ficar aqui Nossa senhora A Camille está empurrando ele Amor Vem pra cá Vem cá, filho Você vai ficar aqui por enquanto Fica aqui Definir casa Aí, pronto Agora ele vai dormir aqui Mas como eu dizia Essas portas aqui Atrapalham com que eles saiam Então eu estou pensando em tirar E infelizmente Fazer uma porta normal Do Minecraft Quer ver, ó Porque senão eles não saem, galera Eles... A porta de carpetas bloco Não deixa Quer ver, ó Vamos pegar aqui uma madeira qualquer Beleza É mais feio Eu preferi que a porta fosse branquinha e tal Mas não está dando, velho Eles não saem de casa Então eu vou deixar essa mesmo Vamos ver aqui Pera aí Tem que ser aqui, ó Pronto É Não fica tão bonito Mas pelo menos eles vão poder sair de casa Vamos ver se eles vão dormir direitinho agora Eles não já estão dormindo? Então aqui, ó A minha esposa está dormindo aqui Isso aqui é até bom pra eu testar Se a skin do Jack está certinha também Porque lá no arquivo jar, galera Tem duas partes de skin A coelha com o olho aberto E a versão dele dormindo Então, não Está tudo de boa Eles estão dormindo E agora eu vou dormir solitário Aqui na minha cama de casal Porque eu sou o único que passa Aqui na porta do carpetes block Pessoal Eu estou achando que o Jack está andando muito comidas Ele estava em cima da mesa Igual o Midas faria Ai meu Deus, Jack Você está andando muito comidas Mas pessoal Agora que a gente já resolveu A questão do Jack Que ele está com a skin normal Já cresceu Está com a skin que ele deveria ter Que eu criei pra ele Está muito bonitinho, por sinal Eu queria focar numa parada Que eu estou tentando resolver há muito tempo Que é a questão do pão Na torradeira Eu tentei botar o pão aqui Não deu certo Mas agora eu descobri porquê Porque a gente precisa de alguns itens Próprios do Cry Fish Galera Então deixa eu vir aqui na aba do Cry Fish Peraí amor Você já vai sair daqui Pera Cara Eu estou tentando achar aqui Pera Pera Não é aqui pra trás Pera Eu vou achar Cry Fish Aqui ó Tá Aparentemente nós vamos precisar De alguns itens aqui Pra poder fazer o pão Essa bread slice A gente vai precisar de uma chopping board Tá Ok Vamos lá Vamos pegar madeira então Pra gente poder cortar o pão Então vamos voltar pra nossa base aqui Pra nossa garagem Galera Eu queria também sugestões de coisas Para construir aqui no nosso mundo Uma das próximas construções Vai ser uma pet shop Mas se vocês quiserem dar alguma sugestão Às vezes alguma coisa pras crianças Já me sugeriram um campo de futebol Que seria interessante Então vão sugerindo ideias de construção Beleza Vamos lá A gente vai fazer aqui uma chopping board Beleza Assim a gente consegue cortar pão Mas a gente precisa de uma faca Qual que é a faca mano A faca de cortar pão Aqui ó Knife Nossa que baratinha mano Tá É É Engraçado que eu não tenho nenhuma pedra refinada Todas as minhas pedras estão com Tisle aqui Então vamos vir aqui Pã Beleza Vamos pegar a normal de volta Caraca Não tem nenhum stick aqui Maravilha Só que não Beleza A gente vem Vou transformar isso aqui tudo em stick Vou ficar com os sticks aqui É bom Tá A gente vem e faz aqui a faquinha De cortar pão Beleza Finalmente É bom que a gente faz mais itens A gente vai explorando o mod do Cryfish Tem tanta coisa pra gente explorar do Cryfish Ainda pra Tem computador Geladeira Que faz gelo Tá A gente tem agora A chop board E a knife E agora sim A gente vai poder fazer torradas Vamos pegar aqui uns pão Uns trigo Boa Deixa eu replantar aqui Replantar 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 Beleza Ótimo pessoal Vou jogar esse semente fora aqui Que eu não vou utilizar mesmo E aí nós vamos fazer aqui pão Pra que não tenha nenhuma crafting table por perto Tem ali ó Aê Boa Vamos fazer aqui vários pãozes Agora não tem erro né Não é possível Que eu não vou acertar Como é que faz agora Eu Eu acho Ah Que legal mano Pra mim que a gente tá ficando sem espaço aqui na nossa cozinha Beleza Eu tenho que botar o pão aqui Nossa Que legal Agora eu venho Com a faca E Não Nossa Caraca Deu seis torradas Beleza Vamos colocar mais uma vez A gente clica com o botão direito E pã Eu queria ficar com fome mano Tutorial de um jeito fácil Pra ficar com fome galera Eu vou colocar aqui ó Deixa eu ver Não tá dando Pera Pode ser aqui ó Um Dois Aí a gente vem Opa Faz aqui um pilar assim Como ficar com fome rápido E vai fazendo isso aqui ó Vai fazendo isso aqui Que o Como Ah pra mim que essa asa pode tá atrapalhando Ah droga Eu posso tá voando Isso aqui era pra ir rápido Pra eu ficar com fome rápido É não deu muito certo Porque as asas aqui Acabaram fazendo com que a gente voasse E não tava correndo Mas eu consegui ficar com fome Pra poder ver quanto que recupera Uma torrada crua Né Um pão na verdade Não é torrada ainda É pão Tá Ele recuperou um e-mail Aí agora a gente vai fazer o seguinte A gente tem que colocar aqui É Na torradeira Ué Ih bugou galera Tá invisível Pera Deixa eu tirar os shaders aqui E ver se o problema é isso Não Tá bugado galera Pera Mas eu tô recebendo de volta Não Eu recebo Ah não Eu recebo Tá Então a torradeira tá sendo A torrada tá sendo inserida aqui na torradeira Deixa eu colocar aqui Vamos ver se aqui vai Não é Tá bugado mesmo Pessoal tá Ok Vou pegar de volta Infelizmente Não é que tá bugado Não é que não tá funcionando Tá funcionando Só tá aparecendo a torrada aqui Infelizmente Tá Então vamos fazer o seguinte A gente vai colocar aqui ó Uma Duas Aí pra gente poder ativar A gente segura o shift E vai Pronto Agora vai aquecer E eu acho que eu tenho que esperar Até ela ficar torrada Prontinho Torrada Prontinha pessoal Agora virou Deixou de ser pão Pra virar a torrada E deixa eu ver quanto que recupera Ah Não sei se ela recupera mais Talvez um pouquinho mais Será que meu filho vai querer? Eu acho que não Porque Não vai reconhecer o ID Pessoal Deixa eu dar um presente aqui ó Vamos lá Não Obrigado Eu poderia ter feito Poderia ter isso facilmente Pai Ele não gostou Mas não dá certo pessoal Porque Por causa da questão do ID mesmo Como é de mod O Comes Alive Não vai reconhecer o mod Do Cryfish Agora eu acho que se eu der um pão normal Olha Interagir Presentear Mãe disse que estes são sex O que isso significa? Quê? Falou que pão é sex? Tá ok Ele gostou Tá vendo? O pão normal do Minecraft Ele já aceitou Porque Ele reconhece o ID Que é do Minecraft normal Entendeu? Mas é Conseguimos fazer finalmente Com que o nosso pãozinho aqui Virasse Torrada Bem legal E nós estamos de volta aqui pessoal No tempo dos inscritos do mundo de jazz Para revelarmos os 8 novos participantes Aqui do nosso tempo querido E eles são Galera Vamos conferir o nome deles É Amanda Cabreira Amanda Martins Bruno Wesley Eric Fonseca Gabriela Lobato Giovana Caetano Carla Ellen Marcos Gonçalves Galera Se vocês querem ter a chance Ter um nome bacana aqui Junto com esse pessoal Que já está aqui no tempo dos inscritos E é muito fácil Muito simples Primeiramente É na descrição do vídeo E você vai ver minhas redes sociais Twitter Facebook Instagram Eu recomendo você seguir todas elas Que tem muita coisa legal Para você acompanhar sobre mim As vezes você recebe umas notícias Com antecedência Antes mesmo de sair do canal Você pode conferir fotos minhas Palhaçadas minhas Então vale a pena Para você que gosta do Jazz Ghost E aí você vai ter que fazer o seguinte Para poder participar aqui Do tempo dos inscritos Você vai ter que Curtir a fanpage No Facebook Então você tem que curtir A rede social do Facebook Que é Jazz Ghost Oficial Eu posto todos os meus vídeos Todos os dias Que passam aqui no canal Você vai ver que eu vou postar Esse episódio do mundo de Jazz O que você faz Você clica no botão de compartilhar Que você vai estar automaticamente Concorrendo a ter o seu nome aqui Beleza? Então curtiu a fanpage Jazz Ghost Oficial E compartilhou esse episódio Lá no Facebook mesmo Seu botãozinho de compartilhar vídeo Ok? Então é isso galera Ficou por aqui no vídeo de hoje Espero que esse vídeo Pegue mais de 30 mil likes A gente está batendo muito mais Que essa meta Acho que os dois últimos episódios Já extrapolaram 40 mil likes Então conta o apoio de vocês Pessoal Deixa o seu joinha Favorita Compartilha Para ajudar a divulgar o canal E você que não é inscrito aqui Cara Se inscreva Para não perder nenhum vídeo Tamo junto sempre Pessoal Obrigado do fundo do meu coração Por todo apoio Que vocês tem deixado na série Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal Querido